Música No vídeo anterior dessa série das nossas férias, nós iniciamos o cruzeiro saindo do Porto de Miami. A primeira parada foi o Ocho e Rios, na Jamaica, e de lá seguimos para as Ilhas Caimã. As Ilhas Caimã são um território ultramarino britânico, localizado ao sul de Cuba. Atualmente, o turismo é um dos principais atrativos aqui da ilha. São três ilhas que formam o arquipélago e elas ficam longe de uma das outras. Nós paramos na maior delas, onde fica a capital Georgetown. Nós não sabíamos até chegarmos lá que um dos símbolos do país é a tartaruga marinha. Quem não quer só saber de praias, as Ilhas Caimã também oferecem uma viagem cultural e gastronômica muito interessante. Bom dia! Segundo dia? Segundo dia de parada, terceiro de cruzeiro, porque o primeiro dia foi só se deslocando. E chegamos aqui nas Ilhas Caimã, que é muito conhecido como um paraíso fiscal, mas também um paraíso de praias e paisagens. Paradesíaco mesmo. Paradesíaco mesmo. E já é todo o esquema do cruzeiro. Então o navio para lá, ele ancora, ele não atraca num porto. Aí a gente pegou os barquinhos, chegamos aqui e já tem aquele monte de gente local vendendo seus serviços e tudo. Então a gente já percebeu que está tudo interligado. Você pega o táxi lá, chega aqui na praia, já tem os serviços na praia, de snorkel, jet ski. Então é meio difícil você fugir desse esquema. É, e aí a gente falou assim, ah, pelo menos vamos sair dessa muvuca, porque tem quatro navios aqui. Tem muita gente, então a gente se distanciou. Está bem cheio. E a gente descobriu também que dá para alugar carro, né? Mas aqui é mão inglesa, então a gente resolveu não alugar um carro, até pelo tempo que a gente tem aqui. E ficar aqui na praia principal. Mas a ilha tem bastante praias menores, que eles contaram para a gente. Mas o nosso dia acaba sendo aqui mesmo. Essas são as nossas férias, então a gente quer aproveitar a praia. Sem fazer nada. Essa foi a segunda parada de nossas férias e daqui a série de vídeos continua. No próximo vídeo chegamos no México, na ilha de Cozumel. E aí E aí E aí E aí Obrigado.